Música Boa tarde a todos. Antes de mais nada, em nome do presidente da comissão, em nome do senador Simão, procuradores, em nome do nosso amigo ativista Jair Crischel, saúdo a todos os presentes e peço também um pouco de compreensão, porque, na verdade, estes encaminhamentos que nós estaremos solicitando à Comissão Nacional da Verdade, que são algumas linhas importantes a serem seguidas, faz-se de fundamental importância que todas elas sejam proferidas na sua exatidão, em razão de ser e estarmos em uma audiência pública. Logo, essas informações são de fundamental importância, que sejam efetivamente públicas. Por isso, peço essa compreensão em encaminharmos essas solicitações. São elas. As circunstâncias da morte do ex-presidente estão sendo objeto de investigação nos autos do procedimento número 129-000-000-11-824-2007, dígito 34. Encaminhado pela família e aberto pelo Ministério Público, mas ocorre uma demora que, por conta de vários incidentes, inclusive um parecer em favor do arquivamento do inquérito civil, que resultou na falta de promoção de certas providências óbvias, decorrentes da documentação que vem sendo desclassificada. O referido procedimento agora está delineando a realização de perícia técnica com exumação do corpo, mas necessário se faz distribuir o procedimento judicial adequado diante das seguintes considerações. Primeira consideração, a coleta do depoimento do uruguaio marioneira possui fóruns dever ou semelhança que ultrapassam o conjunto de informações reunidas e divulgadas pela CPI do Congresso Nacional, não só por reproduzir fatos minudentes que demonstram que o mesmo acompanhou de perto a vida do ex-presidente no exílio, mas antecipar fatos sobre a perseguição aos exilados que só vieram a ser ventilados e divulgados publicamente depois da sua entrevista inicial. Destaque em especial a revelação da existência de um serviço de monitoramento externo dos exilados pelo Estado brasileiro e o envolvimento do delegado Sérgio Paranhos Fleury nessas atividades no Uruguai, além de sua ligação com o general Orlando Geisel. As notícias das viagens de Sérgio Paranhos Fleury ao Uruguai começaram a ser divulgadas com maior ênfase pela imprensa depois da primeira entrevista do uruguaio. A ligação entre o delegado e a cúpula da ditadura militar também foi confirmada depois pelo teor de um telegrama do embaixador norte-americano, Hugh Crimes, desclassificado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos. Há lacunas no depoimento do uruguaio que a informação contida no telegrama preenche, demonstrando que o Geisel, que teria dado a ordem para resolver o problema porque não queria mais ouvir falar do ex-presidente Jango, provavelmente era o ministro do Exército, Orlando Geisel. Por conta dos detalhes minudentes sobre os fatos que nunca foram de domínio público, como o conserto secreto do carro do ex-presidente pelo meu pai, que acabou de relatar, a família Goulart já estava convencida da verossimilhança do papel de espião assumido pelo senhor Mário Neira, apesar do agente uruguaio não ter, de fato, credibilidade pessoal. A divulgação posterior da existência do serviço de monitoramento externo pelo CIEX do Itamaraty foi um ensejo para formalmente elaborar um requerimento de abertura de inquérito civil ao Ministério Público Federal, pois, além deste fato de dar foros de credibilidade ao depoimento do Uruguai, já citado, outros arquivos desclassificados do Serviço de Inteligência, o SNI, trazem informações e esclarecimentos que, aos poucos, confirmam o relato do Uruguaio e o sistema de cooperação entre os aparelhos repressivos das ditaduras militares do Cone Sul. Assim, é evidente que a requisição formal ao Itamaraty e ao Arquivo Público Nacional, bem como as agências da inteligência das Forças Armadas, dos documentos referentes à monitoração do exílio do presidente Jango, é medida singular e necessária, e, se era necessária, uma sugestão mais específica, a mesma encontra-se devidamente registrada. Outra medida específica é a consulta formal, mediante carta rogatória, às autoridades competentes dos países do Cone Sul, em especial do Paraguai, do Chile, do Uruguai e da Argentina, que podem identificar os agentes atuantes, confirmar o sistema de cooperação entre os aparelhos de repressão, confirmar a participação do Uruguaio marioneira, bem como de outros nomes citados, como envolvidos na Operação Escorpião, tais como o agente argentino, que introduziu o veneno na medicação guardada no Hotel Liberty, a participação do general uruguaio Queirolo e, por fim, a presença de representantes da CIA, como Frederic Latrache. A consulta às autoridades chilenas, paraguaias, uruguaias e argentinas é medida necessária e está resguardada pelo fato de que existem outras provas de existência de monitoramento do exílio do ex-presidente Jango pelos órgãos de repressão. O SNI teve fotos da festa de aniversário do ex-presidente Jango, em 1º de março de 1975, e mantinha dois agentes de campo, ou seja, existem provas de que, no ano de sua morte, os serviços da inteligência cooperavam entre si e continuavam a monitorar o exílio de Jango. Foi o requerente do Instituto Presidente João Goulart que anexou o inquérito citado às cópias das fotos tiradas no aniversário de 1º de março de 1975, que integravam os documentos desclassificados do acervo do SNI. Outra medida salutar que permanece ignorada que foi a expedição de ofícios requisitando os ministérios da Justiça, de Defesa e de Relações Exteriores e ao Gabinete Civil, todos os arquivos e documentos de qualquer serviço de inteligência envolvidos no monitoramento do exílio e do esquema que engendrou a morte de Jango, o pedido deve incluir o levantamento da existência de um serviço de inteligência chamado Sigma, que reuniu agentes de todas as agências de informações militares e civis, o DOPS e a Polícia Federal. Fato revelado pelo agente uruguaio que encontra apoio na entrevista recente do ex-ministro Jarbas Passarinho, concedida em abril do ano de 2010. A proximidade do delegado Sérgio Fleury com a cúpula militar foi confirmada por nada menos que o ex-embaixador norte-americano Hugh Crimes, em telegrama desclassificado citado na peça inaugural desta investigação, que traz foros de verossimilhança para requerer a cooperação das autoridades daquele país. A instrução do inquérito também carece de maiores informações sobre as atividades do delegado Sérgio Fleury no exterior, sendo, portanto, salutar, requisitar formal e especificamente informações e documentos à superintendência da Polícia Federal e aos diretores dos arquivos públicos do Estado do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo e Distrito Federal sobre essas atividades, do referido delegado no exterior como oficial de ligação entre os aparelhos de repressão do ConiSul. Foi injustificável o abandono temporário de uma via objetivo de investigação da morte do ex-presidente Jean, com a exumação do corpo e análise dos restos mortais por especialistas, que foi autorizada pela família mediante as seguintes condições. São as condições. O acompanhamento do procedimento da exumação, a análise dos restos mortais por peritos internacionais e testemunhas indicadas pela família Goulart. Consulta prévia aos peritos brasileiros para confirmar se os mesmos estão dotados de equipamentos e técnicas capazes de detectar o uso do veneno descrito pelo uruguaio. Consulta prévia aos peritos brasileiros para confirmar se os mesmos estão dotados de equipamentos e técnicas capazes de detectar o uso dos venenos introduzidos no ConiSul, pelo agente Michael Tonley, da CIA, para o programa de assassinatos seletivos. Caso a resposta dos peritos brasileiros seja negativa, a realização de consulta a peritos internacionais para que estes confirmem se os mesmos estão dotados de equipamentos e técnicas capazes de detectar o uso dos venenos referidos. Subscrição prévia de termo de autorização da exumação e realização de exames dos restos mortais pela família Goulart, definindo os procedimentos e o acompanhamento da perícia por assistentes indicados. A perícia dos restos mortais de Jango já foi acordada com o governo federal, através da Secretaria Especial de Direitos Humanos, e incluirá diversas equipes especializadas em detecção de venenos e outras substâncias químicas que possam ser utilizadas para assassinar o ex-presidente Jango, conforme a denúncia do agente uruguaio. É de interesse público esclarecer a atuação do Brasil no amplo programa de monitoramento, perseguição, assassinatos e repressão dos opositores das ditaduras militares do ConiSul, assim como foi requerido ao procurador federal que buscasse esclarecer a presença e a atuação dos 31 adidos militares brasileiros lotados na Embaixada em Buenos Aires no ano de 1976, número que revela por si a participação ativa nas atividades de repressão daquele país. Ressalte-se que as ações encobertas, as cover actions, foram determinadas pelo Conselho Nacional de Segurança dos Estados Unidos, já que na lei de 1947, que criou a CIA, não existia nenhuma disposição específica sobre operações políticas clandestinas, assim na esteira dos acontecimentos verificados na Tchecoslováquia e na Itália. Aprovaram uma resolução no verão de 1948, autorizando tais operações especiais, que continham duas importantes diretrizes. diretrizes. A primeira diretriz, as operações deveriam ser secretas e, a segunda diretriz, deviam permitir que o governo pudesse negar com foros de plausibilidade sua participação nas mesmas. Documentos pelo Departamento de Estado norte-americano apontam que as autoridades brasileiras estavam atuando na mega-operação de assassinatos seletivos promovidos no Cone Sul sobre a supervisão do ex-secretário de Estado, Henry Kissinger. O seguinte documento, recentemente desclassificado pelas autoridades americanas, divulgados pelo Instituto João Goulart, demonstra claramente o conhecimento do secretário de Estado, Henry Kissinger, sobre o amplo programa de assassinatos seletivos, em especial aqueles previstos no Uruguai no ano de 1976 e a participação do aparelho de repressão brasileiro na Operação Condor. Esse documento segue anexo para a comissão junto com as laudas. O jornal O Globo noticiou em 6 de agosto de 2008 a desclassificação de um documento secreto pelo Departamento de Estado Norte-Americano no ano de 1976, que noticia a existência de acordo entre as ditaduras do Brasil e da Argentina para caçar e eliminar vítimas de perseguição política. O depoimento do agente uruguai e os documentos demonstram que existiam diversas operações de vigilância e monitoramento, já que estavam em andamento e que a Operação Condor foi uma solução incidental de ampla envergadura. Existem trechos que seguem também com as laudas, com o presente em encaminhamento, retirados do depoimento do uruguai marioneira prestado à Polícia Civil, Polícia Federal, desculpem, Polícia Federal, esclarecem a cooperação dos aparelhos de repressão e a supervisão da CIA. Assim, é imperativa a oitiva de todos os adidos militares lotados na Embaixada Brasileira no ano da Operação Condor, assim como todo e qualquer militar policial ou funcionário público brasileiro que tenha recebido autorização por porte de armas nos territórios dos países vizinhos, Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Venezuela, Equador e Chile entre os anos de 1973 e 1977. Por fim, os demais países do Cone Sul têm promovido o processo em investigações criteriosas para esclarecer mortes, sequestros e torturas conduzidas por amplo aparelho de repressão. Recentemente, a Suprema Corte do Chile destacou um juiz para presidir o inquérito para apurar a morte do ex-presidente Eduardo Frei, devido à suspeita do uso de um dos venenos da lista do agente Michael Tonley, produzidos no projeto Andréa, que, sabidamente, foram mortos vários adversários do regime Pinochet. Na lista dos venenos produzidos, com a tecnologia exportada pela CIA, consta, além do coquetel de bactérias usado na morte do ex-presidente Eduardo Frei, o cianeto de potássio, cujas características tóxicas se aproximam dos efeitos descritos pelo uruguaio, marioneira. Diante deste fato, foi requerido que o Ministério Público Brasileiro tomasse as medidas judiciais cabíveis para requisição à expedição de cartas rogatórias, em especial à Suprema Corte norte-americana, solicitando a exibição de documentos e informações às autoridades competentes sobre a atuação de seus respectivos agentes, NSA, FBI, CIA e qualquer outra das 22 agências de inteligência, envolvidos na supervisão das operações de monitoramento, perseguição e vigilância dos chefes de Estados e políticos latino-americanos afastados do poder pelas ditaduras militares, patrocinadas pelo Poder Executivo em descumprimento da Constituição norte-americana, da Carta da OEA e da Carta da ONU. A Carta Rogatória deverá objetivar e esclarecer o amplo programa de assassinatos seletivos promovidos no Cone Sul e na América Latina sobre a supervisão das autoridades do governo norte-americano, em especial à morte de Jango, revelado pela recente desclassificação de documentos pelo Departamento de Estado norte-americano. Qualquer dúvida acerca do acolhimento da Carta Rogatória pela Suprema Corte norte-americana deve ser de pronto afastada, uma vez que aquela república tem por fundamento constitucional o Estado de Direito e, portanto, o Estado deve se curvar ao princípio da legalidade. O patrocínio do golpe militar que engendrou a ruptura da ordem jurídica foi confessado publicamente pelo ex-embaixador norte-americano no Brasil e a divulgação recente de documentos secretos desclassificados estabelecem definitivamente um vínculo de responsabilidade entre os gestores do Poder Executivo norte-americano e o patrocínio de atos ilícitos e subversivos que objetivavam a queda do governo Goulart. A subversão da ordem jurídica interna do Brasil foi resultado de atos ilícitos de gestão dos governos Kennedy e Johnson, atos que não traduzem a vontade soberana dos Estados Unidos da América do Norte. Entre os compromissos internacionais, podemos destacar alguns princípios da Carta da OEA, Organização dos Estados Americanos, aprovada na 9ª Conferência Internacional Americana no ano de 1948. Princípios esses que seguem um documento. Por esta fundamentação e diante do fato de que a Carta Rogatória estará solicitando à Suprema Corte dos Estados Unidos informações acerca das operações ilícitas do governo norte-americano, que nada mais são do que desdobramentos do patrocínio ilícito da subversão da ordem constitucional e democrática dos aliados americanos, cujo epílogo foi uma ampla operação de assassinatos seletivos. A Carta Rogatória deverá objetivar em especial a oitiva dos membros, agentes e funcionários do governo norte-americano, sejam embaixadores, diplomatas ou agentes da CIA que trabalharam no período compreendido entre o golpe de 1973 e 1978 na esfera do Cone Sul, Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile. Muitas pessoas que tiveram papel ativo nas operações clandestinas ilegais já faleceram, mas podemos nomear alguns testemunhos relevantes a serem colhidos que participaram ou podem elucidar a questão a saber. São eles, Henry Kissinger, secretário de Estado no ano de 73 a 78, Frederic Latrache, agente da CIA, embaixador em Montevideo, senhor Harry Shaldeman em 76, Michael Tonley que se encontra sobre o manto de seu programa de proteção a testemunhas do FBI, Orlando Bech, agente da CIA, Christopher Hitchens, jornalista inglês, residente nos Estados Unidos, Kenneth Maxwell, historiador norte-americano, Peter Kornblum, historiador norte-americano. Ressalte-se que o ex-agente da CIA, Philip H. apresentava em seu livro Inside the Company, por dentro da companhia, um organograma da supervisão pelo poder executivo das atividades das agências de inteligência e uma lista com centenas de entidades e organizações utilizadas pela CIA para promover ações clandestinas e ilícitas. Já em 76, denunciava o patrocínio pelo golpe do governo norte-americano, do golpe de Estado que derrubou o Jango. Neste sentido, a requisição de documentos e informações pela Suprema Corte Norte-Americana é necessário para esclarecer o amplo programa de assassinatos seletivos. Deverá focalizar relatórios e listas de perseguições, perseguidos, alvos entre exilados, opositores às ditaduras militares do Brasil e dos países do Cone Sul, Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile. Relatório e lista de todos os agentes norte-americanos envolvidos em ações clandestinas de assassinatos de brasileiros no período de 1961 a 1978. as atas, gravações ou relatórios de reuniões entre agentes ou representantes do governo norte-americano com representantes ou agentes dos órgãos repressores das ditaduras do Cone Sul. Os informes e relatórios encaminhados aos chefes das agências de inteligência e ao secretário de Estado norte-americano no período de 1973 a 1976 relativos à supervisão das atividades dos aparelhos repressivos referente ao monitoramento, perseguição e assassinato. As autorizações presidenciais formais para a eliminação de chefes e ex-chefes do Estado no âmbito da América Latina exigidas por lei. A reunião e a desclassificação de todos os documentos do Departamento de Estado norte-americano e quaisquer agências da inteligência referentes à pessoa do ex-presidente João Belchior Marques Goulart referente ao período de 1961 a 1976. Portanto, senhor presidente, pelo exposto, o Instituto requer que sejam tomadas as providências acima solicitadas, em especial a propositura de medida cautelar de antecipação de provas ou procedimento legal cabível para providenciar a expedição em viu pelo Supremo Tribunal Federal das cartas rogatórias para coletar testemunhas, informações e documentos de forma objetiva acerca das circunstâncias de falecimento de meu avô, o presidente Jango, na data de 6 de dezembro de 1976, além da consulta oficial às autoridades públicas dos Estados Unidos, Paraguai, Chile, Uruguai e Argentina. Esse é o documento, senhor presidente, a ser encaminhado. Eu peço escusas pela extensão do documento, mas nós, do Instituto, julgamos que ele é de extrema importância que o seu teor seja conhecido por toda a sociedade brasileira através da força da Comissão Nacional da Verdade. Nós estamos, assim, informando sobre os encaminhamentos que o Instituto aponta para esta comissão. Faço, então, a entrega ao presidente. Obrigado, Cristiano. Obrigado. 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 Obrigado.